Estamos de volta a um estudo feito pelo IBGE inédito, jogou luz sobre a dificuldade de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quem consegue emprego ainda tem que lidar com um outro problema, a remuneração que é menor se comparada a das pessoas que não tem deficiência. No Brasil é lei. Toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a reservar entre 2% e 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiência. Ainda na infância, o Eugênio perdeu a visão. Mesmo com as limitações impostas pela deficiência visual, o jovem buscou uma oportunidade de inclusão. Sempre foi uma experiência muito bacana, desde o primeiro dia, com os colegas sempre apoiando. Já estive em vários setores. Comecei com embalagem de placas e depois passei pelo teste de fonte do sem fio. Então eu passei por vários setores e posso dizer que todos me acolheram super bem. Eugênio trabalha em uma empresa da grande Florianópolis que oferece oportunidades em diversas áreas, por meio de parcerias. Para auxiliar pessoas como ele a ingressar no mercado de trabalho, a Associação Catarinense para a Integração do Cego oferece programas de treinamento e qualificação para deficientes visuais. Nós damos todo o suporte para essa empresa, desde a entrevista, a contratação, algumas questões que a empresa possa vir a ter sobre a questão de acessibilidade, às vezes a verificação do software que essa empresa utiliza, para ver se tem alguma questão. O Brasil tem mais de 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência, o que corresponde a 8,9% da população acima dos dois anos de idade. Os dados fazem parte da PNAD Contínua 2022. A pesquisa aponta que pessoas com deficiência também têm dificuldade ao acesso, ao trabalho e à educação. Por isso, a importância de programas como este. São pessoas com limitações físicas, auditivas, visuais ou motoras que buscam, acima de tudo, oportunidades. Apesar da existência da Lei de Cotas para Deficientes, muitas empresas não estão preparadas para receber este público. Por outro lado, muitos deficientes não conseguem acesso a programas de qualificação. Hoje, a gente tem um fator que é a questão mais da escolaridade, da mobilidade, a falta de perfil para a vaga que as empresas oferecem. Então, a gente ainda faz essas mediações, às vezes existe a vaga, mas não existe o perfil da pessoa para encaminhar. Então, a gente sempre está em busca e fazendo divulgação nas nossas redes sociais, porque ainda, às vezes, falta pessoas com perfil para esse encaminhamento. Além da dificuldade no acesso ao trabalho, as pessoas com deficiência ainda precisam enfrentar uma remuneração menor do que quem não tem deficiência. O rendimento médio mensal dessa população é de R$ 1.860, menor do que os R$ 2.690 das pessoas sem deficiência.